Música Grande e temível é o Eu Sou Adirável é o Seu Poder Adirável é Sua Grandeza Adirável é todo o Seu Ser Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Quem terá força para conseguir louvá-lo Pois Ele é grande acima de todas Suas obras Por muito que digamos ainda Nos faltarão palavras Eis aqui o que pode se dizer Ele é tudo Ele é tudo Quem terá força para conseguir louvá-lo Pois Ele é grande acima de todas Suas obras Ao glorificá-lo Exaltem O quanto puderem Ele sempre estará bem mais além E ao exaltado Renobrem Todas Suas forças E não cansem E não cansem Pois não chegarão ao fim Ele é tudo 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 Que terá força para conseguir louvá-lo Pois Ele é grande acima de todas Suas obras Amém.